Fala, pessoal! Hoje a gente vai estudar a Grécia Antiga. E antes de mais nada, é importante que eu explique para vocês o que foi a Grécia Antiga. Pessoal, a Grécia Antiga é o território que foi ocupado pelos gregos durante a História Antiga. É isso que a gente chama de Grécia Antiga. O território ocupado pelos gregos durante a História Antiga. E preste atenção, pessoal, esse território não é equivalente ao território atual da Grécia. O território atual da Grécia, o território onde se localiza o atual país que nós chamamos de Grécia, não é equivalente ao território da Grécia Antiga. O território da Grécia Antiga, ou seja, os locais ocupados pelos gregos durante a História Antiga, é muito maior do que o atual território do país que nós chamamos de Grécia, ok? Agora que vocês já entenderam o que é a Grécia Antiga, e vocês podem consultar o território que os gregos ocuparam durante a História Antiga, na página 94 do livrinho de vocês. Na página 94 tem um mapinha que aponta todas as regiões ocupadas pelos gregos durante a História Antiga, tá bom, pessoal? É importante que todo mundo vá lá naquele mapinha para consultar. Para quem não está se localizando no mapa do livro, vocês podem observar que o mar Mediterrâneo pode ser o parâmetro para vocês. Depois, quando vocês olharem no mapa Monde, vocês podem observar lá o mar Mediterrâneo. Os gregos ocuparam territórios que são banhados pelo mar Mediterrâneo, pelo mar Egeu, pelo mar Adriático. São mares que ficam ao sul da Europa e ao norte da África. Dá uma olhadinha lá no mapa porque vai ser importante, tá legal? Agora que eu já expliquei para vocês o que é a Grécia Antiga, é importante que eu expliquei para vocês o que é o grego. E é muito interessante explicar o que é um grego para um brasileiro, porque um brasileiro vai entender de forma muito clara o que a gente chama de grego. Porque o povo brasileiro não é o resultado da mistura de vários outros povos. O que a gente chama de sociedade brasileira não é o resultado da mistura de sociedades, de regiões que vieram de outras partes do mundo? Então, com os gregos não é diferente. O que a gente chama de grego nada mais é do que o resultado da mistura de quatro povos indoeuropeus. Povos que eram nômades e moravam e ficavam sempre migrando pela Ásia. Em determinado momento, saíram da Ásia e foram para a Europa. E se instalaram na ilha do Peloponeso, que é a região da Grécia Antiga, que nós chamamos de Grécia Peninsular. Já já a gente vai falar mais sobre isso. Então, quatro povos que tinham uma vida nômade no território asiático, em determinado momento, resolveram entrar na Europa e se misturaram, se encontraram, se esbarraram na Ilha do Peloponeso. Vocês também podem procurar aí no Google, também podem procurar aí no livro de vocês, onde fica a Ilha do Peloponeso. Tá legal? Na página 92 do livrinho de vocês, tem um mapinha que mostra onde fica a Ilha do Peloponeso. Então, esses quatro povos que tinham uma vida nômade na Ásia, migraram para a Europa e se esbarraram na Ilha do Peloponeso. E essa interação que vai ocorrer entre esses quatro povos vai gerar um povo que possui uma cultura em comum. Esse povo é o grego. Bem, não é simples? Então, o brasileiro é a mistura de várias culturas. O grego também é a mistura de várias culturas, de vários povos distintos que vão se relacionar formando uma cultura só. A cultura grega. Quatro povos que vão se misturar formando um povo só, o povo grego. O que significa dizer que quatro povos distintos se relacionaram e formaram o povo grego? Significa dizer que a interação entre esses quatro povos acabou gerando uma cultura em comum. Eles falavam a mesma língua, eles entendiam o mundo da mesma forma, eles tinham a mesma religião, então eles tinham muito em comum, apesar dos gregos não viverem todos no mesmo território. A interação entre esses quatro povos formou o povo grego, mas isso não significa que todo o povo grego habitava somente uma região. Os gregos, eles habitaram regiões diferentes da Europa. Cada região tinha o seu líder. É como acontece, por exemplo, no Brasil. Todos os brasileiros ocupam a mesma cidade? Não, né? Então, todos os gregos também não ocupam a mesma cidade. Também não ocupam o mesmo território. O povo é mesmo, mas o lugar onde cada parte desse povo se estabeleceu na Europa é diferente. Entendeu? Então, os gregos não estavam unidos sob uma liderança. Eles não estavam morando todos em um mesmo território. Os gregos formaram um sistema político descentralizado. Professor, o que significa dizer que um povo formou um sistema político descentralizado? Significa dizer que eles não eram liderados por uma só liderança e não habitavam uma só região. Esse povo estava dispersado em várias regiões e cada região onde eles se estabeleceram tinha as suas próprias lideranças. Professor, esses gregos que não viviam juntos, eles viviam em paz? Depende do momento. Normalmente, os gregos só viviam em paz quando eles tinham uma ameaça em comum. Então, eles se uniam para enfrentar essa ameaça. Acabou essa ameaça, normalmente, grego entrava em guerra contra grego. Era uma treta só. Não havia paz. Era comum cidades gregas entrarem em guerra com outras cidades gregas. Bem, galera, agora que vocês já sabem o que é a Grécia Antiga, o que é o grego e como é que era a organização política do grego, era um sistema político descentralizado, a gente já pode começar a falar como foi esse encontro entre os povos que vieram da Ásia e acabaram, em determinado momento, se estabelecendo na Ilha do Peloponeso. Tá bom? Vamos continuar. Galera, então, com a chegada dos Dóregos na Ilha do Peloponeso, a gente tem o início da segunda fase da história dos gregos, que é o período homérico. Esse período recebe esse nome em uma homenagem, por causa de uma homenagem que os historiadores fizeram a Homero. Isso porque as principais informações que nós sabemos sobre esse período são relatadas por um poeta e o nome desse poeta é Homero. Então, por isso que, em homenagem a Homero, esse período recebe o nome de Período Homérico, que vai entre o século XII com a chegada dos Dóregos na Ilha do Peloponeso e se estende até o século VIII antes de Cristo. Tá legal? Quando rola a segunda diáspora grega, já já a gente vai falar mais sobre elas. Então, galera, quando os Dóregos chegam na Ilha do Peloponeso e derrotam os Aqueus de Micenas, esses Aqueus de Micenas eles vão ter que controlavam, que tinham uma hegemonia sobre toda essa região que a gente já falou, eles derrotados pelos Dóregos, eles vão ter que se dispersar, eles vão ter que fugir, cara. Eles vão ter que fugir porque senão eles seriam escravizados pelos Dóregos. E os Dóregos, com a expulsão dos Aqueus de Micenas, eles foram estabelecendo aldeias e formando suas próprias cidades aqui na Ilha do Peloponeso. E foram se relacionando com o passar do tempo com os Eólios e os Jólios que estavam ao norte da Ilha do Peloponeso. E foram também se relacionando com os Aqueus que não eram de Micenas. Eu disse para vocês que os Aqueus formaram a cidade de Micenas, mas não formaram somente a cidade de Micenas. Então, esses Aqueus que tiveram que fugir não são todos os Aqueus que estavam nessa região, somente os Aqueus que estavam na região invadida pelos Dóreos. Houve uma interação, portanto, após a chegada dos Dóreos aqui, houve uma interação entre Aqueus, Dóreos e Jônios. Aqueus, 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 Dóreos e Jônios, formando o grego, formando a cultura grega. E agora, não vou me referir a esse povo mais de forma fragmentada. Aqueus, Aqueus, Dóreos, Dóreos e Jônios. Agora, vou me referir a eles como gregos, como um povo só, que vive cada um em um canto com sua própria liderança. É lógico que cada cidade grega, cada comunidade grega vai ter sua particularidade. Eles não são todos iguais, não são todas comunidades idênticas. Assim como nós não somos idênticos a quem vive em Salvador. Mas a gente tem mais semelhança do que diferença. Entenderam? Então, cada comunidade grego possui a sua particularidade, mas cada comunidade grega compartilha de costumes e comuns. Assim como nós compartilhamos nós, cariocas, compartilhamos costumes em comum com outros povos de outras regiões do Brasil. Não é? Permitido com que a gente faça parte da mesma cultura mesmo vivendo em regiões diferentes. Tranquilo? Então, pessoal, vai ser durante essa segunda fase da história dos gregos que a gente vai ter, vai de fato ter pela primeira vez uma interação entre esses quatro povos que permite com que o grego de fato exista. É nesse segundo período que o grego passa a existir. Tá bom, pessoal? E como é que essa segunda fase da história dos gregos que inicia-se com a invasão dória sobre a ida do Peloponeso termina? Ela termina da seguinte forma. Pessoal, se lembra que parte dos gregos que moravam, residiam na ilha do Peloponeso tiveram que fugir dos dórios fundando aldeias, fundando, começando do zero suas sociedades em regiões que ficam próximas do Mar Egeu, que são banhadas pelo Mar Egeu, que ficam na Ásia Menor, que é essa parte amarelinha aqui, e nas ilhas em vermelho que ficam no Mar Egeu? Você lembra que eu disse isso? Então, essas comunidades vão se desenvolver. E quando essas comunidades viram verdadeiras cidades, a gente diz que a segunda fase da história dos gregos termina, o período Américo termina e inicia-se o período Arcaico. Vai ser um período onde tanto as cidades da primeira região habitada pelos gregos já estavam extremamente desenvolvidas, A segunda região habitada pelos gregos por causa da invasão dos dórios sobre a heredade do Peloponiso também vai estar desenvolvida e os gregos vão passar a ocupar outras regiões banhadas pelo Mar Mediterrâneo, que são regiões que nós podemos observar no mapinha da página 94. A partir do momento que as aldeias criadas pelo Isaqueus de Micenas que fugiram da cidade de Micenas as aldeias que foram criadas nas ilhas do Mar Egeu e na Ásia Menor começam a se desenvolver e começam a ser cidades assim como as cidades que aqui foram surgindo as cidades de gregos que aqui foram surgindo pela primeira vez quando essas aldeias se tornam cidades parte dos habitantes dessas aldeias vão ocupar novas regiões da Europa. Tá legal? E aí a gente tem a situação que está exposta na página 94 onde toda a região que está em Rosinha é uma região ocupada por grego. Tá legal? Então a gente pode dizer que essa segunda fase da história da Grécia Antiga termina com essa expansão da colonização do povoamento grego sobre o território europeu. Tá legal? Vamos para a terceira fase da história dos gregos antigos que é o período arcaico. Então pessoal como a gente estudou até agora a gente está no período arcaico que é a terceira fase da história da Grécia Antiga. No período arcaico os gregos já dominavam todo o território que aqui está pintado de vermelho. Esse mapa pode ser visto na página 94. Na página 94 a gente tem um mapa igualzinho a esse. Tá bom? A princípio como a gente pôde observar no mapa que estava antes aqui na minha TV a gente só tinha ocupação grega desse território. Aqui a ilha do Peloponeso. Beleza? Aqui a Tessália. A Ática. Onde era? Eles ocupavam somente esse território. E depois com a evolução das cidades que foram sendo desenvolvidas a partir das aldeias que foram formadas pelos povos que fugiram dos Dórios porque os Dórios atacaram a Ilha do Peloponeso a partir do momento que essas aldeias que foram sendo formadas nas Ilhas do Mar em Gil e na Ásia Menor foram se tornando cidades a gente viu que os gregos começaram a ocupar outras regiões. Iniciando assim o período arcaico. Tá bom, galera? E aí a gente já tem uma expansão do que a gente chamaria de Grécia Antiga. Pessoal, qual é a principal característica dessa nova fase da história dos gregos do período arcaico? Vai ser durante o período arcaico que as cidades gregas vão ganhar uma característica em comum. Vai ser no período arcaico que os gregos vão fundar um novo tipo de cidade. Tá legal? Porque cidades já existiam no mundo a humanidade já tinha inventado cidades muito antes dos gregos existirem. As cidades-estados a gente já falou sobre as cidades-estados e o que seriam cidades-estados. É como se fosse um país de uma cidade só. É uma cidade que possui uma liderança própria que não depende de outra cidade. É uma cidade autônoma. tá legal? Desde a Mesopotâmia dos primeiros povos mesopotâmicos que a gente já tem cidades-estados ou seja um país de uma cidade só. Mas as cidades-estados gregas elas são um pouco diferentes das cidades-estados que até então existiam. Por isso que elas recebem um nome especial que é polis. Vai ser no período arcaico que surgem as primeiras polis gregas. uma cidade-estado que tem um fator tão especial tão especial que ela ganha um nome próprio polis. O que que é essa cidade-estado grega que ganha um nome especial só pra ela? Que é o termo polis. Vamos lá. Vamos lá, galera. Uma cidade-estado grega nada mais é do que uma cidade onde eu tenho a figura do cidadão. todas as cidades-estados que existiam antes do grego eu tinha um soberano um rei que controlava aquela cidade e os súditos e esses súditos deveriam servir ao rei mas não tinham direitos garantidos por esse soberano. Eles serviam sem ter nada em troca não eram considerados cidadãos cidadãos são aqueles que tem direitos e deveres não é mesmo? Você é um cidadão eu sou um cidadão vão ser os gregos que vão desenvolver essa ideia de cidadania as polis gregas são o que? São cidades-estados onde existe a figura do cidadão existe a liderança de cada cidade-estado? Claro que existe mas nem todo mundo que vive nessa cidade-estado é ausente de direitos tem uma parte da população a maior parte significativa de cada cidade-estado grego era considerada cidadã daquela cidade portanto além de deveres também possuíam direitos tá? essa ideia de surgir um cara que mora numa cidade que tem deveres e direitos é a ideia de cidadania beleza? que foram inventadas pelos próprios gregos antes deles não existiam esse modelo de cidade onde os soberanos também devem atender aqueles que são considerados cidadãos tá legal? vai ser durante o período arcaico que desenvolve então esse modelo de cidade-estada grega que a gente chama de polis e o quarto período que é o período posterior ao período arcaico que é o período clássico que vai do século sexto até o século quarto antes de Cristo que essas polis gregas chegam no auge é o momento em que essas polis gregas estão mais desenvolvidas do que nunca com com especial atenção para duas cidades para duas polis Atenas e Esparta eram as duas cidades-estados gregas portanto eram as duas polis-gregas mais desenvolvidas entre todas as outras cidades-estados gregas mais para frente nós vamos falar um pouquinho sobre as características dessas duas cidades tá legal pessoal? vai ser também no período clássico que vai rolar uma guerra entre os próprios gregos mas já já a gente fala sobre ela tá legal? porque antes da gente falar sobre uma guerra que ocorreu entre os próprios gregos que é a guerra do Peloponeso é importante que a gente entenda uma guerra entre gregos e persas essa guerra é uma guerra fundamental para a gente entender o conflito que vai vir depois entre os próprios gregos que é a guerra do Peloponeso bom pessoal lembrando que eu vou apresentar para vocês eu vou postar na plataforma um material PDF onde tudo que eu estou explicando vai estar organizado em tópicos tá legal? então nesse material PDF está o período de cada fase da história da Grécia Antiga então vocês podem ficar tranquilos porque lá vai estar organizado o que eu estou falando só que em forma de tópicos beleza? para melhorar o estudo de vocês vamos nessa a gente estava falando sobre o período clássico que é o período de auge das polis gregas das cidades estados gregas onde a gente tem a presença da figura do cidadão que a gente já conversou sobre isso vai ser durante o período clássico que vai surgir uma guerra muito importante que são as guerras médicas são dois períodos de guerra entre um período de trégua e por isso que a gente chama de guerras médicas porque são duas guerras que possuem um período de trégua entre uma e outra guerras médicas tá legal? e por que que as guerras médicas eram chamadas de guerras médicas? será que porque tinha médico lutando nessa guerra? não tinha nada a ver com isso tá pessoal? era porque era uma guerra entre gregos e persas e os gregos chamavam os persas de medos e por isso de medo veio a palavra médica então como os gregos chamavam os persas de medos o nome do conflito entre gregos e persas acabou sendo chamado de guerras médicas quem deu o nome foram os gregos e foram os gregos que fizeram os registros os principais registros históricos que nós temos hoje em dia sobre essa guerra então a gente sabe mais do nome do conflito do ponto de vista dos gregos porque foram eles que registraram esse conflito vocês estão me entendendo? bem por que ocorreu esse conflito? o que aconteceu para que surgisse essas guerras médicas que é um período entre 499 a.C. até 449 a.C. são anos de conflito tá bom? qual foi o principal principal causa? qual foi o principal motivador desse conflito? bem vocês já sabem como a gente já estudou em aulas anteriores que os persas formaram um grande império e o rei persa ele queria controlar as cidades gregas que ficavam em regiões estratégicas do litoral do mar Mediterrâneo os gregos os gregos eles ocupavam eles ocupavam regiões do litoral do mar Mediterrâneo o povo grego é um povo que promovia muito comércio entre as suas cidades e a principal rota comercial entre as cidades gregas eram rotas marítimas e o principal mar explorado entre os gregos para estabelecerem comércio o principal mar que era utilizado como rota para relações comerciais entre uma cidade grega e outra era o mar Mediterrâneo então os gregos dominavam as principais regiões do mar Mediterrâneo as principais regiões do litoral do mar Mediterrâneo onde havia comércio intenso e os persas queriam controlar essas regiões esses portos que os gregos montaram nas margens no litoral do mar Mediterrâneo para controlar o comércio que acontecia no próprio mar Mediterrâneo então a guerra começou por um simples motivo os persas queriam dominar as cidades gregas e por que os persas queriam dominar as cidades gregas para controlar o comércio que acontecia no mar Mediterrâneo e por que era necessário dominar as cidades gregas para controlar o comércio que acontecia no mar Mediterrâneo porque quem controlava o comércio no mar Mediterrâneo eram essas cidades gregas que estavam em regiões estratégicas nas melhores regiões para se fazer comércio no mar Mediterrâneo e o rei persa queriam essas regiões onde estavam exatamente as cidades estados gregos então vai rolar uma guerra os gregos eles vão se unir contra o inimigo em comum que no caso é o império persa quem vai vencer vão ser os gregos e os gregos vão vencer de maneira surpreendente porque o exército persa era bem maior galera o exército persa usava elefante imagina só um elefante no meio de uma batalha o grego usava espada o grego usava escudo o grego usava armadura mas o grego não usava elefante imagina como é que é difícil quantos seres humanos precisam para combater um elefante o império persa não sei se vocês se lembram mas era formado pela união de vários impérios então era um império que tinha táticas militares de vários povos o grande império persa era a união do o grande exército persa era a união de exército de vários povos então eram várias técnicas militares que eram utilizadas pelo exército persa mas isso não foi o suficiente porque os gregos utilizando de inteligência e talento militar conseguiram vencer os persas e afastar de vez ou pelo menos temporariamente a gente já vai ver como é que eles não vão afastar de fato de vez os persas mas os gregos vão conseguir afastar durante bom tempo as pretensões persas sobre o território ocupado pelos gregos na Europa tá legal? a vitória vai ser grega a vitória bastante é é é é é bastante uma vitória que foi bastante polêmica e que é retratada no filme 300 de Esparta filme muito interessante tá? não sei se na idade de vocês vocês podem ver esse filme os 300 de Esparta mas quem sabe no futuro é um filmaço eu acho que daqui a uns cinco anos todos vocês vão poder assistir tá legal? então pessoal a gente tava falando aqui sobre o período clássico da história da Grécia Antiga é no período clássico que vai do século VI ao século IV antes de Cristo que as folhas gregas chegam no seu auge e vai ser também durante o período clássico que a gente vai ter uma guerra entre gregos e persas os gregos vão se unir contra os persas são as guerras médicas que são dois grandes períodos de conflito com um período de trégua entre esses dois grandes períodos de conflito durante as guerras médicas a gente sabe que os persas queriam controlar o comércio no mar Mediterrâneo e quem era quem controlava até então o comércio no mar Mediterrâneo eram as cidades portuárias as cidades litorâneas que os gregos fundaram ao redor do mar Mediterrâneo para os persas controlarem o mar Mediterrâneo primeiro eles tinham que controlar os gregos que estavam no litoral desse mar Mediterrâneo e foi por isso que ocorreu as guerras médicas com vitória dos gregos fazendo um breve resumo mas a gente não pode dizer que mesmo os gregos vencendo que eles não ficaram receosos eles não sabiam que iam vencer a guerra no começo do conflito eles não sabiam que iam vencer as guerras médicas bem as guerras médicas despertaram uma pulga atrás da orelha dos gregos os gregos começaram a pensar e se daqui pra frente outro grande império asiático resolver dominar o território que nós gregos ocupamos que é exatamente o território litorâneo que faz litoral com o mar Mediterrâneo como é que a gente vai fazer? a gente não pode mais ser surpreendido a gente não pode mais ser pego de forma despreparada então algumas cidades estados gregas algumas polis gregas lideradas pela cidade de Atenas vão resolver fazer uma aliança militar essa aliança militar vai ser a famosa Liga de Delos galera a Liga de Delos servia nada mais nada menos para que os gregos se organizassem para uma futura guerra era simples algumas cidades gregas lideradas por Atenas deveriam enviar recursos de forma periódica para os atenienses para as lideranças políticas da polis de nome Atenas e essas lideranças políticas deveriam utilizar esses recursos para preparar uma frota marítima que fosse capaz de combater qualquer invasor estrangeiro mas não foram todas as cidades gregas que resolveram fazer parte da Liga de Delos não foram todas as cidades gregas que resolveram fazer parte dessa aliança militar contra povos estrangeiros Esparta por exemplo era uma das cidades que resolveu não participar desse grupo porque entendia que isso ia gerar um forte poder entre os atenienses lembra gente os atenienses a cidade de Atenas era a cidade mais próspera de todas as cidades gregas da época e os espartanos eram os principais eram os gregos da cidade de Esparta que eram os principais rivais de Atenas eles não queriam enviar recursos de maneira periódica para o seu principal inimigo grego os espartanos não queriam enviar recursos de forma periódica para o principal inimigo grego que era exatamente as lideranças políticas que lideravam a cidade de Atenas e que lideravam também a Liga de Delos então os espartanos para não fortalecer os atenienses resolveram não participar da Liga de Delos e desenvolveram a sua própria Liga a sua própria Aliança Militar que vai ser a Liga do Peloponeso vai ser fundada no dia vai ser fundada no dia 25 de abril de 431 a.C. então entre o universo dos gregos nós vamos ter dois grupos que estão se unindo militarmente com pretensões de resolver futuros conflitos bélicos são a Liga de Delos liderada por Atenas e a Liga do Peloponeso liderada pela cidade-estado pela Polis de nome Esparta tranquilo pessoal? essas duas ligas vão entrar num conflito por quê? porque a Liga do Peloponeso não vai gostar da forte influência que a cidade de Atenas passou a exercer sobre o mundo grego então a Liga do Peloponeso vai declarar guerra contra a Liga de Delos nossa os gregos tinham acabado de vencer uma guerra contra os persas eles estavam enfraquecidos e agora eles estão guerreando entre eles essa guerra entre os próprios gregos que vai ser essa guerra entre dois grupos de cidades gregas a Liga de Delos contra a Liga do Peloponeso é a guerra do Peloponeso beleza galera? a guerra do Peloponeso que vai acabar com a vitória dos espartanos os espartanos da Liga do Peloponeso vão vencer os atenienses que lideravam a Liga de Delos e olha só que sacanagem os espartanos vão contar com a ajuda dos persas os persas que eram os antigos inimigos então os espartanos vão trair o povo grego vamos assim dizer fazendo uma aliança com o antigo inimigo para vencer agora a Liga de Delos tranquilo? os persas obviamente vão ajudar os espartanos por quê? porque os atenienses foram os principais responsáveis pela vitória dos gregos sobre o Império Persa lá na Guerra Médica nas Guerras Médicas que a gente já via aqui apresentado tranquilo? então depois das Guerras Médicas vai acontecer a Guerra do Peloponeso e todas as cidades gregas vão estar extremamente enfraquecidas por causa de um de um de um constante período de um constante por causa de guerras que aconteciam uma atrás da outra gente guerra gera prejuízo vence uma guerra quem perde menos prosperidade prosperidade econômica geralmente acontece em tempos de paz beleza pessoal? então uma guerra atrás da outra fez com que o universo grego fez com que as cidades gregas se tornassem enfraquecidas cidades fracas beleza galerinha? e essas cidades gregas fracas agora vão ser presa fácil vão ser presas fáceis para um grande império que estava sendo formado no século IV antes de Cristo que é o Império Macedônico a Macedônia era um reino que ficava no norte da Europa os gregos ocupavam o litoral sul da Europa o litoral do mar Mediterrâneo a Macedônia ficava no norte da Europa e os macedônicos vão se aproveitar desse momento de fraqueza entre os gregos para conseguir dominá-los pessoal vai ser por causa do período de crise gerada pela guerra do Peloponiso entre as polis gregas que vai haver uma espécie de oportunidade para o reino da Macedônia o reino da Macedônia era um reino que ficava no norte da Europa e as cidades gregas ficavam ao sul da Europa as polis gregas meio que ignoravam a Macedônia porque não era um reino considerado muito importante muito poderoso mas enquanto os gregos entravam em guerra entre si o reino da Macedônia foi se fortalecendo até que perceberam que tinha chegado o momento decisivo para invadir as cidades gregas e esse momento foi exatamente o momento de crise provocado pela guerra que os gregos tramaram entre os seus próprios representantes das próprias cidades gregas entraram em guerra como foi o caso da guerra do Peloponeso enfraquecendo essas cidades e permitindo que fosse mais fácil para o reino da Macedônia dominar os gregos e o reino da Macedônia vai dominar os gregos gerando o império macedônico mas o império macedônico não vai se limitar somente em dominar as polis gregas eles também vão dominar povos asiáticos como os persas eles vão dominar os egípcios a Macedônia depois do império persa vai ser o maior império que até então a humanidade tinha visto valeu pessoal o principal líder do império macedônico foi esse camarada aqui Alexandre o grande muito jovem e durante a sua juventude ele teve em suas mãos o controle do maior império que até então a humanidade já tinha visto beleza pessoal então a quinta e última fase da história dos gregos é o período helenístico que vai do século IV a.C. até o século III a.C. vai ser um período que os gregos vão ser dominados pelo império macedônico e o império macedônico vai gerar a famosa cultura helenística o que é a cultura helenística nada mais é do que a fusão de culturas dos povos que estavam em regiões dominadas pelo império macedônico o império macedônico que vai fazer uma grande mesclagem uma grande interação cultural entre as regiões dominadas gerando assim uma cultura extremamente riquíssima chamada de cultura helenística pessoal obrigado pela presença de geral até a semana que vem a gente vai continuar com as nossas aulas beleza? não se esqueçam que eu vou estar no chat para tirar dúvida de todos durante o horário de aula valeu? um beijão um abraço até a próxima e aí Obrigado.